Uma família que desde o início dos anos 70 luta pelos seus sonhos e corre atrás da bola, seja no futebol amador ou no futebol profissional. Eles com humildade e simpatia esbanjam categoria e determinação na vida. Coisa difícil de se ver e encontrar nos dias de hoje. Hoje gerações se encontrando, mesmo que seja para uma entrevista rápida à beira de uma piscina em um condomínio fechado. Mas com a família do senhor Biano, nossa equipe se sente em casa. Ele fala que como se sente realizado pelo filho e netos, que a cada dia lutam para conquistar cada um o seu espaço. O presente de Deus me deu foi maior, eu prefiro como está. Eu joguei futebol amador, nunca fui profissional, mas meu sonho era que meu filho fosse jogador de futebol. E Deus me deu e conseguiu concretizar com o Ney Júnior. Mas eu já estava satisfeito. E para minha surpresa, realmente minha felicidade maior ainda, Deus acha que eu mereço mais. Me deu dois netos jogadores de futebol profissional. Um já joga no Paraná, outro joga no Varso da Gama, na categoria Varso da Gama. E as minhas netas jogam futebol também. Nós temos imagens de um jogo entre Flamengo e Farticlube no Vivaldo Lima. Ali está seu filho, o Biano, hoje técnico do Farticlube. O Ronaldinho, o Naldinho como chama, pequenininho ainda, agora está grandalhão. E o Biano, que nem parece o Biano, o cabelo bem aloirado. E o Ney Júnior com o Biano me conseguiram realizar esse sonho, que eu nem imaginava. Quando vi o Biano garoto no time ali, vendo o Flamengo entrar em campo com os craques do Flamengo, ele garoto com o Ronaldo filho. Ele está de férias em Manaus com a família. O ano de 2014 tem sido de amadurecimento e superação. Nas contusões dos dois pés, tem incomodado o Biano Neto. Mas não desanimam esse zagueiro que beira um metro e novento. Sem felicidade, 2014, para mim, profissionalmente, foi um dos piores anos da minha vida. Ter fraturado o pé, ficado com gesso dois meses, ter operado, a cirurgia não ter dado certo, voltar para fisioterapia de novo, voltar para o campo. E agora, para 2015, espero que venham momentos felizes, que eu possa jogar e dar bastante orgulho para a minha família. Existe a possibilidade, novamente, de eu estar com o teu pai, mas agora sob o comando dele? Tu acha que isso é possível? Possível, sim, pelo fato de ele ter assumido o Fasche aí. Teria essa possibilidade, mas eu acho complicado, pelo fato de o Paraná já ter mostrado interesse para me voltar para o estadual, lá para o Paranaense, jogar a Série B Paranaense. Então, a diretoria já ficou meio acertada para me voltar para o estadual. Mas meu pai ficou de lá conversar, para ver a respeito, sobre se há possibilidades. Fui vice-campeão carioca porque joga no Vasco, né? Se fosse, se tivesse no Flamengo, talvez poderia ser campeão. Mas já foi várias vezes campeão estadual lá pelo Vasco, já está há cinco anos lá no clube, já tem seu contrato lá de formação e tem tudo para dar certo. Se continuar do jeito que ele está, o cara humilde, porra, uma pessoa extremamente maravilhosa, se ele continuar nesse caminho, de certeza ele vai chegar longe e vai dar muito orgulho para a nossa família aí. Ela é a neta que não quis seguir a carreira como jogadora, que pratica por lazer com a irmã gêmea. Prefere investir nos estudos. Hoje, no segundo período do curso de Direito, ela revela como é conviver com uma família de Bologna. Esse ambiente é muito bom, né? É um ambiente esportivo, na verdade. Sempre que nós podemos reunirmos, contamos um grupo para jogar futebol. Você joga, né? Sim, jogo. Mais de lazer, mais de brincadeira. É, só brincadeira mesmo com os amigos. O Ney Júnior agora vai comandar o Farte Clube, que não conquista um título desde 1971, já se passaram em quatro décadas. Mais do que nunca a família vai ter que dar uma forcinha? Nós já fizemos, damos força, vamos ao estádio, dá aquela força, mas agora a força vai ser maior, né? Tentar quebrar esse jejum do Farte Clube. Bola, bolerada. É assim que a família do Bianu, que começou ali nos anos 70, jogou apenas futebol amador. É o pai do Ney Júnior, que hoje é técnico do Farte Clube. Essa turma que faz a triangulação de bola, todos têm o sangue da bola na família. É claro, todos são da família do Ney Júnior, até ela, pequenininha aí. Quem sabe, daqui a um tempo, no segundo período de direito, vai se tornar juíza, advogada, desembargadora. O tempo é que vai dizer uma coisa certa, a bola faz parte do dia a dia dessa família. E assim a família do senhor Bianu, pai de Ronaib, que é o contrário é Bianu, nem júnior técnico do Farte Clube, recém formado em educação física, vão brincando, levando a sério o futebol e conquistando seu espaço, dentro e fora do Amazonas, fazendo alegria do primeiro dos Bianu, que sempre teve fé em acreditar na promessa de viver no futebol. O selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.